A sobra de bola vem pro Caetano, organiza tudo o despejo feito, vem com o Tarta, organiza pela cagota, vem Guilhe Balança, fez a fita, construiu a marcação, deu pro Matheus Barbosa, entrado, grande era Barbosa pro Tarta, fez o giro, saiu o escapulinho, pode rolar com o Romário, vem Tarta, desvestilou, preparou, bateu, explodiu! Eu mostro o canto direito pra ele, vem Tarta, é pra cobrança de penalidade, com o brasileiro, vem Tarta, autorizado, mentalizado, concentrado, partiu, Tarta, bateu, explodiu! Centrado, concentrado na perna direita, partiu, Tarta, vem pro levantamento, preparou, até usado, bateu, explodiu! Tá faltando, em segundo escanteio, o brasileiro, segundo aqui, 4x1, o brasileiro, em cima do ceilandense, vem Tarta pro levantamento, suspenho, meteu pro segundo, Aldo, sozinho, Aldo, 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 Aldo! Subiu o André Martini, obriga Lila, insiste na jogada com o brasileiro, se apresenta ali pra beiradinha, tenta o compasso, toque, vem pro Tarta, Tarta na infiltração, pintou, limpou, preparou, lá vem Tarta, no pé de ferro, caiu no meio, vem Tarta, é penalti! É penalti! É penalti! Vem Romário ganhou, recupera com o brasileiro, arramou de novo, desce o jacaré, é jogada boa com o Tarta, Tarta empurrou pro Tobi, é tome na hora! É penalti! Avelou com o Tarta, recebeu na frente o Tarta, limpou a jogada, pode bater! Cruzado, foi pro chão, ficou com a sobra Caetano, Tarta, bateu cruzado! Gol! Tem a chance de puxar o contra-ataque o brasiliense, o Joãozinho já passou, recebeu dentro da área, vai bater! Atrave, gol! Atras, pouco mais, começa com o Tarta, organiza, tá atendendo pro Matheus Barbosa, tá na área, Matheus Barbosa, Matheus Barbosa! Explodiu! Mais 28, 28, 28 minutos, é segundo tempo, vem Tarta, cobrancinha, descanteio, levantamento pro meio, pro meio! Pro meio, pro meio, o Alassu! Perfeito no alto, ganha, recupera mais uma com o brasiliense, Tarta, bola, abro, Tobinha na velocidade, recebeu pra esquerda, invadiu, colocou pro Matheus! Matheus! Portanto, a equipe do Interponto, 3 a 0, 6 minutos, 6 minutos, iremos a 51, bola pro João, recebeu, tá na área, atenção! Olou pro Bruno, concedei! Concedei! Bruno, concedei de novo! Pô, mas o brasiliense vai chegando, tá falando! Bola do Tarta pro Zotti, Zotti, bem bem, rolou pro Luquins, da direita, lá vem Luquins, invadiu, grande animulação pro Zotti, nominou, Tanária, Zotti, 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 Zotti! O Nato pelo meio tenta a saída, travou a marcação, ganhou o brasiliense, olha o Tarta, empurrou pro Concedei, vem o brasiliense, deu pro Matheus Barbosa, tá na área, vai pintar o dono, rolou pra trás, chegou pro Lila, dominou, Lila, 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 Lila! Piense, Jarba pro Bingo, vem pro Wallace, inversão feita pro Tarta, Tarta pelo corrido central, empurrou pro Lila, pelo meio, passou pela marcação, escavando do Gaúcho, bateu os Barbosa, posição legal, tá na área, bateu os Barbosa, atenção, prendeu, limpou, fitou, claleou, preparou, bateu! Piense, briga ali, Tiago, corta em João Paulo, sobra com Wallace, abertura com Tarta, Tarta, distribuição feita pro Jãozinho, Jãozinho na direita, vem na velocidade, passou pela marcação, terminou, lá vem Jãozinho pela direita, galera vai com você, empurrou pro sorte, bota a luz, concedei, 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 concedei! Brasiliense, futebol na maior interatividade! Luquinhas, conversa pro Tarta, centralizada, atenção, Tarta, golaço, 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 golaço! GOOOOOL! GOOOOOL! E SPURIA! SPURIA! GOOOOOL! GOOOOOL! Sotorax e liga de chão Falta pro Jacaré Aqui, 17 minutos É segundo tempo Pio pra perna, cangota Tarta pra perna, direita Vem pro foguete Vem pra pancada Vem pra explosão Vem pra emoção Olha o Tarta pra balotecer Explosiu Explosiu Gol Do Brasiliense Tarta, cobrança de falta É pro Brasiliense É pelo eixo monumental De emoção, de explosão Como a gente lá vem Tarta Vem pra direita pra balotecer Resultada É Expúdio Gol 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 A torcida tem que ir para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil, para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil, para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil, para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil, para o Brasil. A torcida tem que ir para o Brasil. E explodiu! Gol! 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 Armada! Gol! 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 E o Mamute do meio da rua, entrou! Gol! Do Brasiliense! E o Uri Mamute, um apaulado, um atijolado. O gol olímpico do Brasiliense, lá vem dar, talvez a bala do campeonato vai ter fechado, fechado, fechado! Mamute, Mamute, Mamute! Explodiu! Gol! Gol! E o do Brasiliense! Tentou o compasso, buscava a jogada com o Andrezinho, cortou a marcação do Aloysio, sobrou com o Mamute, Mamute pro Tata, Tata pro Mamute, Mamute na velocidade! É pela canhota, desceu com o Brasiliense, vem Yuri Mamute, pintou, limpou, clariou, ajeitou para ir da grande área, traz um pouco mais, chamou o Zote pela jogada. Centralizou pro Tata a presença do Caetano, do outro lado do Topinha, passa e bola pro Luquinhas, tá lá, levei Luquinhas, 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 Luquinhas! Explodiu! Explodiu! Gol! 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 Do Brasiliense! Gol! Gol! Fadi, colocou pro Luquinhas, subiu o Luiz Fernando, fez o corte, complementa a bala, cortou errado, caiu pro Tata, Tata, entrada, Grandaro, fez o giro, limpou, clariou, ajeitou, colocou pro Diogo Sodré, Sodré na entrada, Grandaro preparou, bateu, bom, passa o Diogo Sodré! Diogo Sodré! Explodiu! Gol! 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 Do Brasiliense! Gol! É contra a Sugurira na mata muito inchada, é porque ela acabou de comer alguma coisa, ela fica ali mesmo, é mercê né? É! Yune Mamute! Tá dentro! O torcedor do jacaré não desiste até o final. GOOOOOOOL! E une Mamute! Recolhe um pouco mais ajusta pelo meio, pelo Tarta, Tarta dentro do céu. Colocou pela mirada, desceu na velocidade, Luquez combinou, colocou para o Mamute, girou, limpou para a bala, bateu, Tupasso, 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 com ação! EXPLUDIU! GOOOOOOOL! Laço no Brasiliense! Vai disparar, para cima do Josué, olha o Mamute, deu bola, recebendo ali o porta-luz, o Tarta, meteu para o Sodré, olha, bate! E dando um alvinho! GOOOOOOOL! Está lá dentro! GOOOOOOOL! E que GOOOOOOOL! 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 Um do Brasiliense Brasiliense 2, seis lãde a zero Prepara pro compasso, vem pro contato Vem pra reposição, pra colocar dentro da grande área Chega ali, o tarte levantava, não se esqueça meteu por no meio, desir de cabeça, Aldo, e chegou pelo meio, o quê? Aldo, vai direto, o Tartagol Olímpico, explodiu! O gol do Brasiliense! E aí, subiu o China batendo contra o patrimônio.